Saudações brasileiros e brasileiras, sejam muito bem-vindos ao Checkpoint, que é o seu vídeo diário de notícias feito por nós aqui do TecMundo Games. Meu nome é Guilherme Dias e a seguir vocês já sabem as notícias mais quentes do dia. Vamos nessa? Vocês pediram e Just Cause 3 entrou na lista de jogos gratuitos da PS Plus brasileira de agosto. Mas logo em seguida foi retirado. Depois de meses sem diferenças entre o lineup da Plus americana e brasileira, a Sony divulgou na semana passada que Just Cause 3 não viria gratuitamente para a nossa PSN em agosto. O problema é que o substituto foi Strike Vector EX, que é um jogo bem menor, menos popular e mais barato. A Sony explicou a decisão com basicamente um Ah, às vezes rola umas diferenças mesmo e pá. E é claro que isso não deixou ninguém satisfeito. Os assinantes xingaram muito no Twitter, no Facebook e no YouTube e até fizeram petição no Avas, passando de 10 mil assinaturas. Acontece que hoje, dia 1º, Just Cause 3 apareceu na PSN gratuitamente para os assinantes da Plus e ficou assim por pouco menos de duas horas. Depois foi retirado e substituído pelo Strike Vector cerca de meia hora depois. Para completar depois deste erro, alguns usuários da PS Plus americana reclamaram no Reddit de não conseguirem ver Just Cause 3 na lista de jogos gratuitos deles, enquanto outros até viam, mas o jogo estava com preço normal. Até a gravação do Check Point de hoje, a assessoria da Sony ainda não tinha respondido o nosso pedido de um posicionamento e não havia nada também no blog oficial brasileiro do PlayStation. Eu consegui pegar o game mais cedo e até agora ele estava lá na minha biblioteca. Agora vamos lembrar que no ano passado rolou um erro na Xbox Live com o recém-lançado na época Fallout 4 e a Microsoft pegou o jogo de volta, consolando a galera desiludida com 10 dólares na conta. Se a Sony vai tomar o Just Cause 3 de volta de quem pegou, nós ainda não sabemos. Donos de Switch, nós temos uma boa e uma má notícia para vocês. A má é que está confirmado. A Ubisoft não tem planos de lançar Assassin's Creed Origins para o console da Nintendo. Por outro lado, a Capcom confirmou o lançamento de Resident Evil Revelations 1 e 2, anunciado antes para o Xbox One e PS4, também para o Switch no final deste ano. A versão do Switch vai trazer todos os DLCs já lançados e o famoso Raid Mode, que é um tipo de modo horda cooperativo. E alguém segura o PlayerUnknown's Battleground porque ele acaba de bater mais um recorde. Depois de passar GTA V em número de jogadores simultâneos, ele também passou Fallout 4 e se tornou o jogo não Valve com o maior número de jogadores conectados ao mesmo tempo no Steam, com mais de 480 mil jogadores. Na frente dele nós temos apenas Dota 2 e Counter-Strike Global Offensive, mas para passar esses dois aí vai ser difícil, viu? Infelizmente nós perdemos um veterano da indústria de games esta semana. A BioWare emitiu uma nota informando o triste falecimento do designer Corey Gasper. Corey tinha 9 anos de experiência na indústria, era um dos principais designers do esperado Anthem, e trabalhou em projetos como Dragon Age Origins e Mass Effect 2 e 3, além de ter sido consultor de trabalhos como Star Wars Battlefront e Mirror's Edge Catalyst. A BioWare preferiu manter a privacidade do designer de sua família e não revelou a causa do falecimento. Outra notícia triste sobre o estúdio é que a Electronic Arts decidiu que a BioWare de Montreal, responsável pelo Mass Effect Andromeda, vai deixar de existir, e seus funcionários serão incorporados pelo Motive Studios, que também pertence à EA e atualmente trabalha com a Visceral em um game de Star Wars. Lembrando que os outros estúdios da BioWare, o principal de Edmonton e o de Austin, continuam existindo. O estúdio de Montreal era o mais novo dos três, fundado em 2009, e o seu primeiro e único jogo foi o Mass Effect Andromeda. Teve gente achando que o DLC de Power Rangers tinha chegado em Final Fantasy XV, mas na verdade era só a atualização para o patch 1.13. Além da Exosuit, que deixa seu personagem invulnerável por tempo limitado, o patch também traz novas quests de caça, sistema co-op Rush Link, e o retorno do Moogle Chocobo Carnival na cidade de Altissia, que estará disponível até o final de setembro. Agora, se você achou as armaduras parecidas com as dos Power Rangers do filme, é porque você não viu as primeiras imagens das Exosuits. A similaridade fez a Saban, que é a empresa responsável pela franquia Power Rangers, entrar com um pedido judicial para que o visual fosse modificado. Por isso que as armaduras que estavam previstas para fevereiro chegaram só agora. Um jeito de jogar Titanfall 2 sem precisar de comprar o jogo, agora é sendo assinante do serviço EA Access no Xbox One ou no Origin Access no PC. O game acabou de entrar nos catálogos dos serviços e pode ser baixado e jogado de graça pelos assinantes. Fazendo aquela matemática básica, a gente prevê que vale a pena, porque a assinatura anual do EA Access no Xbox One custa R$ 59,00, e o jogo custa R$ 149,00. Então, se você assinar por um ano, já economiza e ainda tem acesso a outros jogos do acervo. Infelizmente, para o PC, o Origin Access ainda não está disponível oficialmente no Brasil, mas o preço para as contas americanas é de R$ 30,00 ao ano, então ainda vale a pena. E por hoje é só, pessoal. O Checkpoint fica por aqui, mas volta amanhã revigorado com mais notícias. Um grande beijo para vocês e até lá!